o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim eu estou muito bem graças a deus certo e hoje vamos seguir com mais um passo a passo que me pediram muito que foi um porta ovos certo pra decorar a cozinha aí vocês vão resolver o que vão fazer com essa peça certo então pra isso vamos precisar de uma de um vaso desse que a gente compra com plantas e às vezes a gente descarta no lixo então agora tem uma utilidade né pra gente fazer as nossas peças de cimento um prato certo aqui eu já envolvi ele com papel filme não sei se o nome é esse mas já está aqui um pedaço de plástico para colocar aqui no fundo do vaso e um pedaço de isopor cortado assim ó e temos também o arame o arame esse arame que eu não sei o nome dele mas ele eu envolvi em duas partes podem ver duas partes certo areia e cimento então vamos precisar aqui de uma medida dessa de areia peneirada para mais uma mesma medida de cimento também peneirado e agora aqui é só misturar tudo e essa massa aqui tem que ficar tipo massa é para massa farofa massa farofada pessoal e vamos usar essa água a massa aqui que eu misturei com uma colher de cola certo que serve também para impermeabilizar a peça e ficar mais resistente ó pessoal a textura da massa é essa daqui ó quando você vê que ela tá assim ó então ela já tá boa para fazer então vamos aqui fazer o nosso vaso eu já untei aqui com óleo para facilitar para retirar então vamos lá e quem não quiser fazer um porta ovos pode fazer um vaso também é só fazer o furinho da drenagem dentro ó pessoal agora vamos pegar só um pouquinho assim ó dessa mesma massa aqui ó vou colocar aqui e só amolecer ela e aqui ó onde vai ser a cabeça da galinha vamos pegar o arame colocar aqui certo vamos pegar essa massa aqui ó e passar aqui ó só preencher ok ó pessoal já que envolvi todo o cimento já o isopor então vamos colocar aqui ó essa parte aqui certo pega aqui ó e aqui a faca vou entortar um pouquinho para cá ó certo e aí com a mesma massa ó vamos só chumbar aqui ó Fica assim, aí vamos dar só um preenchimento aqui dos lados ó, para segurar mais a cabeça quando a gente for modelar, pessoal agora vamos fazer a base certo, que é justamente com esse prato aqui que eu estou usando, vocês podem estar usando qualquer prato que tiver em casa, então a mesma massa, vamos dar outra amolecida para formar a massa de modelar certo, então eu vou fazer esse processo aqui e volto já com vocês, agora vamos só colocando a massa aqui ó, estirando ela ó pessoal, fica assim certo, aí com o cabo do pincel ó, vamos fazendo isso ó, marcaçõezinha assim, isso aqui é opcional, faz quem quer, ó pessoal agora vamos esperar essas peças secar por 24 horas na sombra certo, para a gente começar a modelar ok, ó pessoal as peças secaram aqui certo, eu vou só tirar aqui da forma, fica assim isso aí ó, fica assim, aqui é o do próximo, e aí a idéia é que fica assim certo, aí aqui ó eu coloquei duas é é é é é é que a de cimento para uma de argamassa porque minha areia já tinha acabado pessoal então vou fazer aqui é com cimento de argamassa no caso eu usei duas dessas de quinhentas de cimento para uma de argamassa ok só fica assim certo e vamos lá agora vamos aqui fazer modelar aqui a galinha E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pronto pessoal, fica assim, certo? Vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, para a gente lixar e pintar, ok? Ó pessoal, a nossa galinha secou, eu já lixei e pintei de branco, certo? Para o vídeo não ficar muito longo. E vamos colorir ela, ok? Usando esses pigmentos aqui, ó, xadrez, certo? Que vocês podem estar misturando na tinta branca ou aplicar logo diretamente, ok? Aí vamos fazer aqui umas marcações com o lápis, para dividir as cores, porque essa galinha aqui vai ser colorida. Ó pessoal, eu vou pintando essas quatro cores aqui. Aí eu vou terminar de pintar ela todinha e volto para mostrar a vocês, porque eu acho desnecessário repetir as cores, certo? É só essas quatro cores mesmo que eu vou pintar a galinha. Ó pessoal, como ficou. Já pintou aqui, certo? E agora vamos pintar também essa bordinha aqui do prato. Cada uma vai ser da cor que está aqui, certo? Então eu vou fazer isso nele todo, aí volto para mostrar a vocês como ficou. Ó pessoal, finalizada ficou assim as nossas galinhas porta-ovos. E quem quiser usar também como cachepô também é uma ótima ideia. Podem colorir da forma que vocês quiserem, certo? E depois dela secar, vocês podem estar usando aqui a resina, a clica base de água. Ou então pode usar diretamente o verniz spray, ok? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou, se inscreve no canal, deixa seu joinha se eu gostei. Compartilha esse vídeo nas redes sociais dos seus amigos. Convida eles para conhecer também o nosso trabalho, ok? Comenta lá embaixo se você gostou. E também eu tenho que indicar para vocês um passo a passo muito bacana que ficou, que é do nosso amigo Jadielso, do canal Arte com Cimento, que eu vou deixar as fotos feitas lá no final desse vídeo, certo? E o link do canal também dele vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ok? Então vocês vão lá e vejam o passo a passo que ficou muito bom mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte beijo! E até o próximo vídeo, se inscreve no canal.